Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do Repórter NBR. A partir desta sexta-feira, as maiores economias do mundo se reúnem em Hamburgo, na Alemanha, para participarem da cúpula do G20. Na pauta, temas como terrorismo, refugiados e meio ambiente. Na reportagem da TV NBR, você vai saber como surgiu esse grupo e qual a importância dele para o cenário mundial. Criado a partir das crises econômicas que afetaram vários países na década de 1990, o G20 nasceu em 1999 para tratar das necessidades e desafios do sistema financeiro internacional. De lá para cá, as pautas foram ampliadas e hoje o grupo é considerado um dos principais espaços de discussão e tomada de decisões do mundo. Há uma demanda por governança no mundo contemporâneo e há uma demanda por espaços mais apropriados, espaços institucionais mais apropriados, nos quais os países possam dialogar, possam estabelecer formas de coordenação, possam tentar de alguma forma harmonizar esforços no sentido de responder a esses desafios de governança em diferentes campos, não apenas em matéria econômica. O G20 é formado pelas maiores economias do mundo, como Alemanha, Estados Unidos, China e Japão, e a União Europeia. Os países do grupo detêm 90% do PIB mundial, são responsáveis por 80% do comércio internacional e reúnem dois terços da população mundial. O grupo também é responsável por 84% das emissões de gases que provocam o efeito estufa. No G20, o Brasil ocupa posição de destaque por seu compromisso com a preservação do meio ambiente e também por ser um dos maiores produtores de comida. O Brasil é também considerado um país muito importante do ponto de vista agrícola, somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo e, portanto, isso hoje é fundamental para a economia mundial. A cúpula do G20 vai ser realizada nos dias 7 e 8 de julho, em Hamburgo, na Alemanha. Na pauta desta edição, devem entrar temas como aquecimento global, imigração, terrorismo e comércio internacional. E o Brasil deve levar à experiência que teve no tratamento desses assuntos. O Brasil pode colaborar com todos os temas. Na questão do ciberterrorismo, nós temos uma experiência importante nessa questão, porque é uma área onde o Brasil avançou muito nos últimos anos, a área de tecnologia da informação e telecomunicações. Então, as nossas empresas, nossos organismos, eles estão preparados, eles têm medidas de segurança muito apropriadas. Veja, por exemplo, que no caso das Olimpíadas e no caso da Copa do Mundo, o Brasil estava muito bem preparado e não aconteceu absolutamente nada, porque a gente tem know-how nessa área. Também há expectativa de que o governo brasileiro fale sobre o processo de recuperação da economia do país. É uma grande oportunidade para o Brasil e para as autoridades econômicas, o ministro Henrique Meirelles estará presente, de também mostrarem à comunidade internacional o que consideram ser os aspectos positivos da trajetória recente da economia brasileira, ou seja, uma trajetória de recuperação, segundo o próprio governo. Até 31 de dezembro, todo imóvel localizado em área considerada rural, independentemente da atividade, seja lazer, produção ou moradia, deve fazer o cadastro ambiental rural. Com o cadastro, o agricultor pode ter acesso a programas de crédito rural e o governo criar novas políticas ambientais. A inscrição no cadastro é o primeiro passo para a regularização ambiental do imóvel e permite à União conhecer e gerir situações do solo. É de natureza declaratória, uma declaração do proprietário em relação de como está a sua propriedade, a situação ambiental, vamos dizer assim, da sua propriedade, ou seja, o que ele tem de área com remanescente de vegetação nativa, como está a área de preservação permanente, por exemplo, em relação aos cursos d'água, a área que fica ali à margem dos rios, se está vegetada, se não está vegetada, o que ele tem de área destinada à produção. Com as informações do cadastro, é feito um novo planejamento ambiental e econômico para o uso e ocupação do imóvel rural. Esse retrato que a gente consegue fazer com o cadastro ambiental rural, ele é fundamental para nós, da gestão ambiental, que trabalhamos com esses dados, para a gente melhorar e apoiar com ações para a recuperação de florestas, enfim. E para o produtor rural, é um excelente instrumento de planejamento econômico e planejamento do uso da sua propriedade. Rosani, que é plantadora de flores, já fez o cadastro e sabe da importância que ele tem para os agricultores. Nós, produtores, que a gente tinha essa preocupação de se ter um equilíbrio entre produção e meio ambiente, a gente tinha muita dificuldade, porque alguns faziam corretamente, outros devastavam mais e muitas vezes, por falta de fiscalização, o próprio Estado não tinha esse controle. E o cadastro ambiental rural, ele vem justamente para ter esse mapeamento do território e um certo equilíbrio entre parte urbana, ambiental, rural, produtiva. Mais de 4 milhões de imóveis rurais já se cadastraram, o que representa uma área de 410 milhões de hectares em todo o país. Com o cadastro ambiental rural, o agricultor poderá acessar programas de crédito rural. Qual é a sanção que o produtor tem se não aderir ao cadastro? Não tem nenhuma multa, não tem nenhuma punição efetiva se ele não assumir o cadastro, se ele não realizar o cadastro, mas se ele não fizer o cadastro até 31 de dezembro de 2017, a partir dessa data ele não consegue mais crédito bancário, crédito rural no sistema financeiro para a sua produção. As farmácias do Rio de Janeiro já começaram a vender os testes rápidos para detectar a presença do vírus HIV. Em breve, a novidade deve chegar a todo o Brasil. A repórter Natália Mello tem os detalhes. O exame, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, detecta a doença através de gotas de sangue e tem 99,9% de precisão. É um teste rápido. O resultado fica pronto em, no máximo, 20 minutos. A partir da semana que vem, o teste também será comercializado em São Paulo e no Espírito Santo. A previsão é que eles comecem a ser comercializados em todo o país até o fim deste mês. O preço do produto pode variar entre 60 e 70 reais. Nós fomos às ruas para saber o que os cariocas estão achando dessa novidade. Muito interessante, porque às vezes dizem que esse teste demora tanto nos hospitais, porque até descobrir já era. Eu acho que se oferece alguma segurança para quem está utilizando, se tem uma certa precisão no resultado, eu acho que é interessante, sim. É praticidade, né? Acho que é bom. O teste usado para detectar o vírus HIV é esse aqui. É um kit que vem numa caixinha como essa. A gerente aqui da farmácia, a Vânia, vai explicar para a gente como funciona. É simples de usar, Vânia? É muito simples. Ele vem um kit aqui dentro. É só no caso. Abriu o saquinho, tem uma lanceta, vem uma agulhazinha que a pessoa fura o dedo, tira um pouquinho do sangue, coloca dentro do potinho que tem aqui, pinga três gotinhas da medicação e aguarda 20 minutos. É simples, rápido e prático. Certo. E aqui a gente tem as marquinhas, né? Que significa se é positivo ou negativo. Como é que funciona? Caso venha dois pontinhos na lanceta aqui, se indica que é positivo. E vindo um só é negativo. Mas é 99,9% de eficácia. Inclusive tem clientes que já estão procurando, estão ligando, pedindo informações. Esta edição termina por aqui. E para rever as reportagens, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. withyoutube.com Bye. Bye. Bye.